canal Rian Mix CDs E a gente vai começando assim! Vamos começar o DBT! E aí, Lana! Na época da Tia Ana, te liga aí! Cê tá tornando difícil pra mim! Carretinha Mega Fuxiqueira! E as Mega Fuxiqueiras 4.0! Cê tá tornando difícil! Vamos voltar no tempo, Lana! Cê tá tornando difícil pra mim! A partir de agora! Cê tá tornando difícil pra mim! Por favor, eu não entendo isso! Caramba, aí, Vicente! Sucesso! Som Automotivo Fuxiqueira 4.0 Mais uma com a marca! Geração de projetos de som automotivos do Pará! Desde o início você teve tão presente E eu só te limitando E aí, amigo Nenenzão! Mais uma vez, parabéns, Morinho! Você que me morou com a gente na sexta no final do seu aniversário E hoje vocês já saquem com a gente! O Nenenzão! Mota a expressão 4.0! Sempre que ele pode, ele tá com a gente no áudio! Para o Nenenzão! E agora você diz pra mim Meu parceiro Rodolfo Nala Sempre fechado com a gente É o Demala Nas asas de emoção Para aí, D! O meu parceiro Yuri também Do Piroquinha Saldi Tá voltando, hein? Tá voltando! Amigo Tayo, tá ali com a gente Brasente? Ele esteve ontem com a gente Esteve comigo Lá na Guanabara Ó que doido, hein, Tayo? Parou oito da manhã Esse áudio é uma loucura De ter aqui comigo E a velha chama Reacender Pra não te perder Sou o automotivo Fuxiqueira 4.0 Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida Seria o meu medo Seria acordar e não estar com você E aí, Pepe, tudo certo? Olha o bonitão aqui ao lado Chega da tremedeira O mal na barriga Que ama demais Quase não consegui achar esse homem, velho Ciúme demais Faz a gente sofrer Vamos mudar de assunto Para mudar de assunto Mudando de assunto Você tá tão bonita Que cheiro Então O que vem de você Tu pode ser E se eu te contar Você nem aceita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que, filha? Pra que brigar DJ Fernando Ilkner E DJ Daniel Pressão Fazendo a alegria Fazendo a pressão Aqui na Fuxiqueira 4.0 Pra que brigar Chorar em bola Meu Deus Mega Fuxiqueira 4.0 Evolution Agora pra comandar o show DJ Fernando DJ Adriel E DJ Daniel Pressão Seu amor é isso É uma espécie De um vício Oi? Minha maneira De querer TBT, bonitão DJ Fernando Capazinho DJ Daniel Pressão Já chorar em bola Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar vontade De você Eita sorpresa Deixa começar Meu TBS O TBT O TBT O TBT Do comandante DJ Daniel Pressão Eu não vacilei Juro não sou culpado Não posso pagar Se não fiz nada Vai ter jogaço, né? O Grocolife De boca E aí? Para de mentir Para de mentir Moleque, eu torço pra bons times Que jogaram, se enfrentaram hoje Esquadrão e caça Acho que ele levou Foi o caça Do meu amigo Patrocinador Gil Transporte Eu sei Foi uma tola Por minha paz Mas um dia Essa dor toda Sem parar E eu vou achar Um homem Que me ame De verdade E aí? Samurai Você ainda tá Na manha, né? Não vou nem levar Mas mais tarde Lá no pombo É mentira É mentira Inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no big Sou saudade Tô tentando te esquecer É mentira Inventaram Saiba, não vou te deixar DJs Patrício Mauro e André Do comércio Vão tocar É mentira Inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no big Sou saudade Tô tentando te esquecer É mentira Inventaram Saiba, não vou te deixar DJs Patrício Mauro e André Do comércio Vão tocar Devagar Garota louca És tão ambiciosa Para uma jovem Mas se você é tão esperta Cunhada Giza E aí, cunhada Saramônia Cadê o maninho? Cadê o fogo Porque tanta pressa É melhor aproveitar Antes que você pega Você tem muito Meu patrocinador Fruta conveni RD Mala Nas asas da emoção Cê não sabe Quando está certo Você tem que A maior e melhor A maior banca de apostas Do Pará André Burgues Pizzas É Lembrou-se A marquinha do verão O ano inteiro Agora fechada com Comandante DJ Daniel É o pressão É o pressão É o pressão É o pressão O que você vai ser Quando você crescer Embora seja tão amante Que eu tenha medo De amar Será que pode ou não pode? É tão ruim a vida Que você leva Mas presta atenção No que eu vou te Pode ou não pode, pressão? Você está tão adiantado Eu acho que pode Se tanto de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Ei, DJ Daniel Tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Um lá não era assim Amigo Moisés Semida da Danita Na família com a gente Valeu, Moisés Tamo junto Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse pido DJ Daniel Pressão 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 Uma Uma Você E a outra Sempre Pegam, meu irmão E a gente toca E a galera Vai curtindo aqui Com o nosso Fuxico Vida Eu não te procaria Nunca Antes de você Talvez você Se eu tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter B.J. e Daniel, pressão Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Amigo Ramon tá comigo desde ontem, muito obrigado viu Ramon, tamo junto Eu não te trocar Logo mais, sei ele também, me dá pra semana de volta Por nada nessa Aqui no nosso mochico, nosso TBT, junto com o Fernando Anil Eu não te trocaria É, DJ Daniel, pressão, meu amor Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Passando o dia e a noite uma vida vazia Meu coração ferido Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespere e começo a chorar Será que um dia vai voltar Ou se em mim chega a pensar É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus, me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer É sair fora de nós Hoje tem áudio som no Bado Pombo Começa às 21 horas E ninguém vai pagar a ingressa a festa toda Vai, Piroquinha Duvido Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Não pode fazer onda Agora a solidão é minha companhia Passando o dia e a noite uma vida vazia Meu coração ferido Só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespere e começo a chorar Será que um dia vai voltar Toca pra mim, DJ Tânia Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada, amor Obrigada, amor Obrigada, amor E aí, patrão, bebê Você me amou Do jeito que eu te amei Foram todos por Só chupando E a gente fez Eu acreditei 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 E agora? Agora eu vim dizer que não me ama mais E os flores Para Ramon, você é a primeira dama Com a gente e toda a galera Agora o que eu faço E não me deixa aqui E hoje é ela, hein Como é que é? E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Vamos ver o parceiro Jonas E aí, Jonas Sada Mânia E na madruga Não parava de ligar Cadê a Cléide, tá aí? Fala a verdade É que eu não quis É a patroa Cléide É melhor ser O que eu já senti Foi ver que Eu tô bebendo por quê, bonitão? Eu tô bebendo é por quê, eu tô feliz Daniel Eu tô feliz porque acabou Nós dois Foi, né? Sabendo Ela me falou Ah! Que aprestado, engraçado Essa aqui é a nossa, bonitão Seja bem-vindo mais uma vez O mundo dos solteiros Como é que é? Que aprestado, engraçado Eita, sofrença E o quê? Tudo que eu faço Pra esquecer No final Entra você Tainá Vilhena Nail's Design Eu tô sendo solteiro Forçado Muito forçado Cabelo e extensão de cílios É com ela Carol Brito Harry Styler Priscila Marques E o quê? Era pra ter você comigo Aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você comigo Aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Chega mais perto Vai, quero te encontrar Quero saber onde vou Ficar mais perto Quero te ouvir falar Falar o quê, hein? Falar de amor Pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada E mesmo te deixar Infusir na hora errada Charopinho tá aí, né? Dá a melhor Alô, charopa, engraçado Você é da minha vida Tá a fim de um romance Com o pra livre Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Eu sei que tu quer Mas se quer amor Tá a fim de um romance Com o pra livre Se quer felicidade Vem me ver de novo O Biola também é a Cleia O Boni é a Seara Pra Seara Você também é a Elana Titã Tá aqui com a gente Pra cima meu parceiro DJ Ramon do Mecão Você tem namorado, moça Cadê seu namorado? E a porraquinha Cadê o cozudo, hein? E a hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas E me ligar falando, me buscar E aí? Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas E me ligar falando, me buscar Com a minha vida eu te amo tanto Que não sei como te falar Palavras não vão poder te dizer o quanto É muito gostoso e te amar Viver sem teu amor Não dá, não sei Ei! É o nosso TBT Bonitavo Eu, você, você e eu E o DJ Ramon também E aí com a gente Som Automotivo Fuxiqueira 4.0 Vamos pra cima nosso colômbio! É bom poder beijar Amor no teu corpo todo Vendo prazer no teu olhar Sentir teu coração batendo forte Quando a gente começa a se arrumar E agora? Viver sem teu amor Não dá, não sei Não dá Fala, Bruninha, vai! Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Pelo nosso amor Pelo nosso amor Vou até o infinito Alô, Thalina, nem dormi, Thalina Nada é mais bonito Do que amar você Do que amar você A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Não tem comprovante Mas Tudo mudou E eu Eu não posso mais Comportar Olha, temos aqui ao lado Guaraná da Amazônia Tem salgados, tem chapa-missa Pra galera, viu? Me amar Para um compromisso Só chega junto aqui Da tia Ellen E não vai levar O Chuken é patroa Fica só sentada na mão Só de misturando Em nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro Prefiro ficar só Empresária Do que sofrer Junto a você Magiza Que já não dá mais E não vamos brigar Meu Deus do céu Nosso clube E o TBT só começando Existe vida Pois o amor A quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz Nascer de novo E agora? Existe vida Pois o amor Amiga Valera Bora Valera A quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz Nascer de novo E aí? Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer O amor te quer Parabéns, Charopa Assim como ele é Só na manha, papai O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer E renascer Tudo isso pra tentar Outra vez Existe vida Pois o amor A quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz Nascer de novo Existe vida Pois o amor A quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz Nascer de novo E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Foi Chiqueira 4.0 A mala fechada mais top Da categoria está de volta Fala bonitão Sabe que por dentro Eu choro Choro por você Vai seu bebê, vai Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Me fez tudo de bom E eu não estava nem aí Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volto a aprender Vou te seguir Por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor E aí nosso clube! É humilhante Não quero nem saber Eu passei no Yuri Lá no Piroquinha Salde Chibata Salde Sei lá como é que é Não acredito Que não sinta mais nada É Chibata Salde, né? É Piroquinha Salde Olha, próximo sábado Tem batido É onde o sombra Miramento no Parque Ani Vai na quadra do Tio Kedel Domingo dia 5 É o clube do França Sexta-feira estaremos Do Jardim Amazônia Las Vegas Bar Oi? Passagem no par do Puma Até quando, manhã? Ninguém vai pagar ingresso Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém E aí, Pepe? Quero fugir da solidão E o bonitão Encontrar alguém Imaginar uma paixão Tá sofrendo Vivo sem ninguém Olha o consolo dele aqui, ó Quero fugir da solidão Mais tarde é pombo Amanhã, segunda-feira Viajou no Rubi É bonitão Não vai? Bora, rapaz Trabalhar, rapaz O cara morre não leva nada Olha o conselho Olha o conselho, Jean Pro cara que tá sofrendo Como é que é, rapaz? Meu amor, meu ouro negro Toque bem fundo o meu coração Se diversos espertos desejos Toca pra mim essa canção É que no chão Emociona por você Todo o amor que eu tinha na vida Sou o automotivo Fuxiqueira 4.0 E recebi de você Um adeus Na outra história E vi sumir aos pouquinhos O meu mar e ação Mas acontece que um outro Alguém eu achei Fuxiqueira 4.0 Que me respeite E me ama Como eu sempre quis Vai ser o Chico Live Tá aí pra gente, né Chico? E mostro a tela E sei que eu estou mais feliz Bora, Ti E não vou curar você Minha vida se modificou Fala, Marzinho Fala, Marzinho Adeus, adeus, meu antigo amor Bora, mano Larga de papo furado Larga desse pacote Pro teu irmão de presente, velho Adeus, adeus PIXA É Eu consegui te esquecer Tô gagueja Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus Uma sonha, né Chico? Eu consegui te esquecer Yeah, yeah, yeah Uh! Uh! E recebi de você Um adeus Tão de sonho E vi sumir aos pouquinhos O teu maior sonho Mas acontece que um outro Alguém me mexeu Que me respeita E me ama Como eu não sei Carretinha Mega Fuxiqueira E as Mega Fuxiqueiras 4.0 Tão de repente Nem sequer lembrou o que houve entre a gente Mas a culpada não foi você E a gente acelera Coração que não Daniel E o tempo é E o tempo é Tão do Puxiqueiro Roda, 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 mundo Mais fácil ela parar em mim Roda, 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 mundo Por causa dela é que eu vivo assim Roda Roda, 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 mundo Renan Mas fácil ela parar em mim Fala, Renan Roda, 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 mundo Por causa dela é que eu vivo assim Sabe como? Sozinho É Tão triste Pareço até Um desesperado Pois a pior coisa do mundo É você amar Sabendo que não vai ser amado Pois a pior coisa do mundo É você amar Sabendo que não vai ser amado Meu olhar distante Sou passado errante Sigo a te buscar De aquela ânsia louca Numa ânsia louca De que? Te beijar Sua boca Outra vez te amar E o Daniel Pensado sempre? Eu tentei Açaí do Alberio Me acostumar Do moto e bike John Stilos A loja referência no algabenário Trailer Lilás Da loja J.F. Multimarcas Gil Transportes Fretes e mudanças em geral O homem do caça-cachaça Gigi da Nike Dois Quina Lanches RD Mala Fruteira Deus é Fiel JC Conveniência CR Bebidas O pointe da rua São Judas Tadeu Bar da Patroa O pointe do Nova Vida Tônia Fechado Eu amo Só sinto Meu carinho Tudo é soltidão E aí? Como eu queria te encontrar Correi para me dar braços e falar É o TBT da Puxiqueira Daniel Bressão Fernando Participação do nosso amigo Ramon O meu coração está clamando Volta filha Volta Volta Amor Sem ter você Estou chorando Vem bebê Vem me enxugar Este meu pranto Comandante DJ Daniel Daniel Bressão Daniel Bressão Daniel Bressão Ei nosso clube DJ Daniel Bressão Meu amor Pedida no baile Tá pura maldade Pai dela nem Só mãe dela Nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacana E o casamento Vamo nessa nosso clube Já chega mais tarde Já chega o Fernando Só chega mais tarde Ei! Uuuuuh! Eu não vim aquecetar Tu quer né novinha? Fé de putaria Então vem sem dar Vai! Fô gostosa Toda felicinha Amanheceu do dia Ela só Para que logo mais Sem mais tarde Tem bingo pra galera Meu irmão Senta Fé de putaria Senta Vem! Senta Fé de putaria Toma, toma Toma, toma Toma, toma Fé de putaria Fé de putaria Ela pega no cia Ela tapa na raba Na hora que ela quer Fé de putaria Fé de putaria Vem moreninho, satisfazer a morena aqui 15 minutos de sentado, faço você se ilude 15 minutos de sentado, faço você se ilude Vem moreninho, vem moreninha, vem moreninha 15 minutos de sentado, faço você se ilude Ô piranha, vai em tomatoma, vai Vai em tomatoma, vai Vai em tomatoma Já quei seu popô bebê, já quei seu popô nenê, já quei seu popô Ai, 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 vou vencer o Rogério, que vai fazer balança, e ela pode sentar, e ela pode, pode, pode sentar Olha a Loura na área, agora a Loura, agora a Loura, elas vão jogar E aí Loura, Juro Gordão Só balançando, balançando, balançando o popô Só balançando, balançando, balançando o popô Só balançando, balança, balança o popô Só balançando, balançando, vai, 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 vai E a Loura, um abraço pra você, bebê Gordão, e aí Gordão? Só mais tarde E tu tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra a certinha E o bonito é só nada Quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não, tu gosta, né Tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra a certinha Mas eu quero é nada Bora, três, dois, um, agora E bora minha amiga loura Vamos, vamos, vamos Mano, 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 mano Eu vou cair de treta Vou chamar as amiguinhas Vou dançar a noite inteira Aquece tudo, bebê, nosso clube Eita, bonitão Bagulho foi doido, lá não saiu até oito E lá foi direto pra cá Ah, bebê Culpa do bonitão, né, bebê Colegas vem pra treta de abate Brata no baile Dejito e senta pra... Liceirado Ai, ai, ai Colega quer sentar Pois envolvido Brata no baile Dejito e quica Patra pra doer Oi, ai, ai, ai Colega Hoje tu vai jogar Brata no baile Dejito e quica Rapo de dedos, rapo Bora Pra que ficar dando show Se minha positiva e senhor Voltou pra casa Cheia de sintomas De Com a segura Aqui é a sintoma É o nosso puxico Hoje no DPD Daniel Brunação E o Fernando Passa e passa Do Ramon Já já tem o Fernando Trabalhando de volta É o nosso puxico Foi o nosso puxico Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce Sobe e desce Sobe e desce Para o mundo nao faz nada Alô Matrés Dando sozuzinho É Malmarrendo Toma Ivalmarrendo Toma Toma Tirar Malmarrendo Temper Palmariano E aí nosso clube Se juntou com a amiga E foi lá pra casa Abra a geladeira Pega com a tua Depois de os cortes Ela ficou animada E aí galera não para de chegar Vai continuar hoje no nosso clube A nossa domingueira Meu irmão tem metido a fuxiqueira Fiquei sabendo que Fernando e o Daniel Som automotivo Fuxiqueira 4.0 E o DJ Ramon com a gente A casa tá bagunçada Se tá travada no meu som Ela destrava Ainda mais que tu tem Ô novinha eu quero E aí caseiro Contente Não abandona o bondida Bora bonitão Que no Elipa confesso tu tem moral Vinha aqui na favela E tu vai sentado Vai sentado Vai Pra senta Pra senta Pra senta no grau Pra senta 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 Não É que não tô conseguindo E aí Não é esse bicho Tem que ser um bicho E também Ô novinha eu quero te ver contente Não abandona o bondida gente Que no Elipa confesso tu tem moral Com o automotivo fuxiqueira 4.0 Domingo a domingo a domingo a domingo a gente vai taquendo tudo E a domingo a domingo a gente vai lá no ganho a domingo a domingo a domingo a nosso clube jeder no lume es Campeonato de interclubes, para PP 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 E agora, essa é a nova onda que vai te conquistar, é o Daniel, vai te achar pra você dançar. O comandante, DJ Daniel Pressão, DJ Daniel Pressão, e seu baile toca tudo. Que é sucesso aqui e em todo lugar. Vamos começar a se meter no Ragnoido! Tá todo mundo louco, 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 tá todo mundo louco, 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 audiência digital. Tá chegando o som do povo, e tá todo mundo louco, todo mundo louco, 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 louco No TNT, no TNT, no TNT, no TNT, no TNT, no TNT. Vamos pegando como animais. Para meu músico. Reggaetão, dale. Siga bailando, mami, não pare. Acerca até meus pantalões, dale. Vamos pegando como animais. No TNT, meu filho. No meio do bicho, no meio do bicho, no meio do bicho. No meio do bicho, no meio do bicho. O Shaquita bicho, no meio do bicho. No meio do bicho, no meio do bicho. Sacode, no meio do bicho. Para, sacudido, balançando estremece. E aí, gelaque? É dela, hein? Não anivia, não anivia, vai pra cima, manivia. Não anivia, não anivia, vai pra cima, manivia. Não anivia, vai pra cima. Toma aqui, toma aqui, toma, 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 toma. Agora! Vai embraçando. Vai embraçando. Vai embraçando. Vai embraçando. Vai no ímã. Arregaça! Vai embraçando. Vai embraçando. Para, de tudo, não. Para, sacudim. Para, nosso clube, acelerando os BPMs. Bajando, no baço. Só um automotivo. Fuxiqueira. Quatro ponto zero. Não é macante. Em meu passado. Agora, não tá misturado. Carretinha mega fuxiqueira. Agora, as mega fuxiqueiras quatro ponto zero. Não é a lavadeira e nem a varejeira Sabe quem é? Vocês estão diante Não é a lavadeira e nem a varejeira Sabe quem é? Fuxiqueira 4.0 O fuxico no áudio som E o autorobot no 4.0 O calçom do bovão Cone de perna do Daniel Pressão É a fuxiqueira, é, é, é É a fuxiqueira, é Carretinha Mega Fuxiqueira E as Mega Fuxiqueiras 4.0 Bora lá! Amor, não quero te largar Hoje eu quero assentar Hoje eu quero é gastar Te agarrar, eu quero arrochar Eu quero te beijar E as Megas Fuxiqueiras Amor, não quero te largar Hoje eu quero assentar Hoje eu quero é gastar Te agarrar, eu quero arrochar Eu quero te beijar E as Megas Fuxiqueiras Lá vem! Lá vem minha menina Ela é de águas lindas Da Carretinha Mega Fuxiqueira Tem N, Capazinho Vão no talentinho Daniel Pressão Comando assentar Amor, não quero te largar Hoje eu quero assentar Hoje eu quero é gastar Por quê? Te agarrar, eu quero arrochar Eu quero te beijar As nossas fuxiqueiras Amor, não quero te largar Hoje eu quero assentar Isso é PPT? É PPT, né? Te agarrar, eu quero arrochar É PPT? Eu quero te beijar E as Megas Fuxiqueiras É PPT, PPT! Estamos na alegria, nosso clube! E aí, como alegria? Fui! Fui! Fui, Bênus! É PPT, 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 PPT Vai, Pase, 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 Pase Pase, 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 Pase A rotation Bota, 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 vem, bota, vem, bota, vem, bota, tira, 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 t DJ morrendo pelo sonho Pegue na pressa, me toma chama Daquilha do Daniel, vai começando junto com o DJ Fernando E a parte passando, meu parceiro DJ Ramon Vai no partido pressa, vai, vai Vai no partido pressa, me vai Vai, vai, vai no partido pressa, me vai Ai, 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 ai Vai começar Bora, minha amigalora Aqui comigo Na ocasião é assim Só no caque, só no caqueado Só no caque, só no caqueado Meu amorzinho, que eu te levarei Nesse domingo, festivão Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria, vai, a putaria No TVT bonitão, no TVT boninho No TVT caro, no TVT bebê Segura agora Pegue na boca, pegue na boca É muito boa, né Vai se contar Pegue na boca, pegue na boca Pegue na boca Nunca viverei Sei que errei, mas aprendi Outra história Bora, broquinho Uma história não convence Não comparte a lá Pois agora tenho outra Bom no seu lugar E o quê? Eu fiquei enfurecendo Fui ao atração Aí eu encontrei alguém Que preencheu meu coração Já me sensibilização Você me fez Você me feriu Ai 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 Acabou não, viu?! Não, ai 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 ja ai چ Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Aqui Por que não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz Me dizer a você Uma das mergas da época Está presente Tiel, Alana, Tatiane Na época Como é que é? Se foi me deixou aqui Sofrendo Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Fique com ele Por que? Vai ser melhor assim Se ele te procurou É porque não quer Saber de ti Fique tranquila Ele já tá na sua Você fica com ele E a nossa amizade continua O que eu bebi Para pra mim É por causa de você Para a Tiale Jorar Se eu chorei Me deu vontade De chorar Estou pensando Que eu já sou TBT Já já ouviu o Fernão de volta Alvo lá seu amor Alvo lá seu amor E? Estou mostrando Seu retrato Seu conversa A sua vida Quer saber Não me interessa Vai esquecer de mim Renan Eu te seguro Não me lembro de você Tem que seguir a estrada, né? Segue a sua estrada Será? Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Eu já te esqueci Um lugar parecido Velho ser alguém querendo Só brincar contigo E aí, Marcinho? Mas se fosse diferente Para a menina Se era possível Time do esquadrão E com a gente Também assumiria Que não me esqueceu Mas hoje? Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu O Xaropinho Tá aqui comigo Ele te abriu Bora, Xaropinho! Bora por aqui de você O Jalak Alô, Jalak Ao lado, filho Alô, hein, Xaropinho? Muito? Meu Deus Guara, Loura Lando Relsoni Barbário Com a gente, presente Guara, Mara Só na manha E me fazia tão bem Sentir o seu coração Ouçando tanta emoção Em mim Ainda não entendi O que fez você partir Jalak, o tempo Quando tá muito quente É fora que dá sede, né, bebê? Eu já vi você Eu pensei que fosse pra mim Aí tu já viu Um preço alto eu paguei Mas os lágrimas É o meu O cara vai dar segura Quando o vento tá doido, né? Mas por amar você Mais Não irei suportar Viver a vida Sem ter, bebê? Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Eu sempre relembro Os dias felizes Que passamos juntos E marcou meu viver E marcarrão O tempo passou Mas não consegui Pagar Você está gravado em mim Diz como vou te esquecer Mês de novembro É mês do Halloween do Boca, né? Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Te encontrar Isso é amor demais Amor pra me contar Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Mano, rock até oito Tá na Guanabara ontem Hoje, né? Isso é amor demais Morre de fome Mas não trabalha Segura aí, ó Já já deu o Fernando BBT-san Já já ele vai gravar A parte dele BBT Fala, canarinho Eu sou do dia Eu me lembro de você De todos os nossos momentos Cadê o Maldinho, hein? Nas cartas Me escreveu Eu falando De amor Eu vou me pedindo Pra me conquistar Lembro de quando Me chamou Para Esse é talana Falando Baxinho Leandrinho Eu sou seu trão Na, 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 na Fizerado Foi como um filme de amor Na, 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 na Que não serve o que eu estou Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Que não serve o que eu estou Sou um automotivo Fuxiqueira 4.0 Onde sinto um belo amor Que eu pensei em ser eterno E o que me ressoou Calma, canarinho Foi solidão Água, caralho Água Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar Um destino te roubar Calma, Guido Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Eu amo Eu amo Amor Amo você Minha vida Se ama Eu amo Eu amo Amor Amo você Eu amo Se for um pesadelo Me acorde Por quê? Não aguento mais Esse terror Me amei Achar que vai Daqui a pouquinho Vamos bingar, hein E não tá nem aí Por quê? Alô, time do esquadrão Procura Independente Procura Você Ainda não Descobri O Dia Daniel Brassão Fechado com o esquadrão Vermelho E também fechado Com o time do Caça Cachaça Não responde De clara Crocolar Esquadrão Vermelho Um dos melhores times Da região É a melhor torcida Do setor Time Caça Cachaça Futebol Clube O Furacão De águas lindas Eita, meu irmão Família Crocolive Fora bonitão Já já tem você Pra chegar e detonar Aqui no nosso mojigo No nosso DMP Vai preparando, Boninho Uhul DMP na primoral Na moral, na moral, na moral Ué Primeira parte do sete ao vivo E o Daniel Detona No nosso DMP Hoje aqui da Fuxiqueira Vocês estão diante Do Fuxico doze Vamos Fuxiqueira quatro ponto zero A mala fechada mais top Da categoria está de volta Carretinha mega Fuxiqueira Como um beija-flor Procurando flores Será que errei Bora, nenenzão Bora, bora, nenenzão Quero te amei A imagem vai pagar Dez pacote pro nenenzão Eu não sou o super-herói Nenenzão Esse é o mototáxi Pressão da Fuxiqueira Que nunca jurou Por amor Não, não Não veja em mim Nem o super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim Já já tem o Fernando Já já tem o Fernando Já me toca e fico fraco Já tenho Não tem mais O tempo não te Ajuda Culpa minha E me apaixonar Já já tem o Fernando de volta Agora estou E ele vai gravar O sérgio dele de hoje E do nosso clube Do TMP Então Ainda não tem fim Vamos lá Mas estou sofrendo Por esse E o que é branquinho Eram Entre amigos Confundimos tudo Mas a paz DJ Daniel Pressão Jéssiquinha E Janzinho O casal JJ É inseparável Em cima Embaixo No meio Vai e volta E tá aqui Com a tua Aqui O tempo Mandará você de volta Pra ser você Sempre Amor perfeito Para a Jéssiquinha Produções e mixagens Sem variar-se O Parabéns Para a Jéssica Me arrebado Meu Paraíso Sem você Não dá Sem você Não dá Olha o que é longe a ele Olha o pô Bota na árvore Pô O teu olhar Me faz lembrar De nós dois Não aprendi A esquecer O teu olhar Você foi pra mim Um amor que não floresceu Aquela Que sede estranha, né? Aprendeu A se defender Eu te Sede estranha É essa, né, Jaláquia? É uma sede Que me amou assim Não dá Eu quero você de novo Cadê a nossa amiga? Tá aí? Minha Eva Do meu Para Sem você Não dá Sem você Não dá Meu ladrão Te dei Meu coração Mas com você Não dá Com você Não dá Dá aí Banda 007 Eita Foi bom te amar Não consigo Esquecer O beijo Seu Batiari Batiari Tras noites de amor Guaralona De um jeito Que não Galera também Deu o senhor de barbalho Tá aí pra gente Com a gente Abraço Assim dói demais E aí Mora Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento Que é assim E é por isso que eu te peço amor É DJ Daniel E você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Já já tem meu parceiro Fernando Você nem pensou Primeira parte do sete Que eu tenho valor Tudo que eu tinha pra regoltar Olá Diga o meu nome DJ Daniel Pressão Esse Esse É o nome da emoção Perdi no seu olhar E louca Por você Mas eu não vou deixar Ninguém Se envolver Bora Bonita Como é que é Sabe que uma vez Eu já deixei Todo mundo me deixei Olha só A gente Aqui ao lado Guaraná da Amazônia Tem chope Tem salgados Tem 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 Também aquela chapa Missa Tá Muitão Tá triste Olha a brindinha Olha a brindinha Olha a brindinha Olha a brindinha O mundo meu Vem se envolver Abraço a brindinha Não deu em nada Nada Estamos de volta Na bad friends Né bebê Ainda bem que eu não mandei Fazer outra vinheta Porque eu te amo É só gastar dinheiro E aí E aí meu parceiro Cauê Para a cabezinha Bracinho Para começando os trabalhos Aqui É branquinho Eu sei Amiga Nayara Tá presente Mal Nayara E aí Josué Me faz acreditar Porque Sei que ele existe em algum lugar E quando eu vivo me apaixonar Na luz da lua vivo a sonhar Sei que ele vai me emocionar Vem 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 meu animal Tocar A noite A noite cai Ninguém me segura Eu vou pro crocodilo Atenção a direção Atenção a direção da festa Avisa Que se pegar a gente atravessando Qualquer tipo de coisa que for Pelo muro Através do muro aí A direção vai tomar A direção vai tomar Viu Chamo de olhos abertos Né Renan Pra cima pai Vai Bota aí consciência Quer me conquistar Não sei Quem vai ser meu par Meu bem Esse animal quer me seduzir E é com ele que eu quero ir Na luz da lua vivo a sonhar Sei que ele vai me emocionar Vem 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 meu Daniel Tocar E a morte A noite cai Ninguém me segura Eu vou pro crocodilo Passar de pincar no povo É E agora Carretinha Mega Fuxiqueira E as Mega Fuxiqueiras 4.0 Fuxiqueira 4.0 Rapaz o consulto chegou com o cego E aí Nicole Aqui sempre Eu já terminei a minha parte E vai começar a parte do Fernando Bonitão Oi E o nosso tempo é Especial E bem Aí Daniel, pra cima Para Mico É num lugar igual não há Gente bonita vou encontrar Esse momento quero viver Bem colada, bem juntinha de você Com as maiores atrações Pergando sentidos e emoções Faz o meu corpo enlouquecer Explodindo de paixão vou te ver É no fuchico que eu vou No fuchico eu vou No fuchico do farol Pra sempre te amar Bom dia, bonitão No fuchico eu vou É No fuchico do farol Baile e toca tudo Do comandante DJ Daniel E a domingueira Já deu bonitão Eita domingão Pai Bébio Angelac Mas clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha Certeza de nós Domingão que dá sede Bonitão Mas não sabia Que calor, hein Que um dia só iria fazer mal Para o meu coração Você tem que iria Sumindo Deitinho Saindo E eu fingindo que não senti nada Que um dia É farra Bebida Palada Eu me cansei da sua vida errada Não aguento pra te ver assim E se dá pra ser mal pra mim Então você não vai me convencer Parai, parai Tô na hora de ver me falar E você se queixa de mim Então parou aqui Parai, parai Não me merece Esquece de mim Vai Tá decidido DJ Daniel Pressão É assim, bebê Eu vou ser feliz sem você Vou voltar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Todo mundo aqui Com a música pra ela aqui Com a mão pra cima Com a mão pra cima Vai e chora Pagodinho do Mingão Aqui do nosso clube Dianas e senhores Essa é Pagodinho do Mingão Nós estamos no Mineral Essa machuca Ela tem um jeito lindo De me olhar nos olhos Me despertando sonhos Galera, lá da Elsoni Barbalho Tá todo mundo aí com a gente Pra gente, valeu Um abraço Ela tem um jeito doce De tocar meu corpo E que me deixa doido Um louco sonhador E aí? Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Vinícius 4.0 Da Bete Fênix Liberou! Ela tem um brilho forte Brilha feito estrela Ah, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Já já deu pernão, bebê Pra cima Me apaixonei Por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem Do seu ex Ela é do tipo Que acaba uma família Já pensou Te apaixonar bem De uma mulher Que tem a tatuagem Do ex, velho Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Tu tá achando graça Tu já passou por isso, né? Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando Na lapada dela Olha Tô aqui pensando Em cada movimento dela Olha quem tá na área Aquele da confusão Te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando Na lapada dela Olha aquele Movimento dela Tu não pega ela Era quem te pega Matheus Fernandes DJ Daniel Pressão Por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem Do seu ex E ela é do tipo Que acaba uma família Basta encostar nela Uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei E agora? Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando Na lapada dela Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra mim Mas não fui pra mim Vai me abrindo o bonitão Já já tem você Boninho E a voz é a sequência De pagode Fernando Chega Toda as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou E depois o Boa já Ramon chega De volta Passar de Daniel Deton Segunda parte E aí? Parceiro Nico também Sua esposa Paula Bora, Paula Já sei que eu senti amor Galera do pastel Só eu senti amor O que faço com os planos Dos passivos anos Juro que eu não sei Da hora Só sei que eu senti amor E pena só eu senti amor O melhor pastel Do Gilberto Cefé Só eu senti amor Parcel da hora Patrão Nico Já tá aí seu lar de volta Tudo certo? Tá pronto Bora, vai Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência A falta de opção Só sei que eu senti amor E pena só eu senti amor Já já tem a bonitão DJ Daniel Pressão Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado E aí Jesse lá O carinho é sempre gostoso O carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais apertado A padrinha grande O Jonas é presente com a gente Você foi embora Eu já tenho uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado Pensando em você Eu não me canso de chamar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, 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 amar Eu e o mundo Eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais a... Tu jura? Tu jura? Tu jura? Bora, bora, bora Pressão Sentir o meu calor Pressão E vai me pertencer Pressão 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 Sou pássaro Que canto a seu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amar com o peito louco Quero teu amor bandido E a alma é viajante E aí? Coração independente Por você Corre perigo Tua fim do teu segredo Tirar do teu sossego Você vem lá Que um amigo Pagodinho, pagodinho, pagodinho Não diga que não Não negue a você Eita, bebê O novo amor Tua nova paixão Domingueira gostosa, pai Dego É demais hoje o nosso clube Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho vou brigar Vem, Darcy Bora É o Darcy, né? É o Darcy, né? Pássaro Cara feio, engraçado Do pagodinho Permita Permita É de vaga, hein? Se entrega pra mim Com a boca do meu tom A minha eterna paixão Irmão do Caqueado O comandante DJ Daniel Pressão DJ Daniel Pressão E seu baile toca tudo Que é sucesso aqui E em todo lugar